Bom dia! Amém! Você pode falar para o seu irmão, fala Deus é bom! Glória a Deus! Que bênção estar aqui, pastora Cíntia já falou por nós e nós apreciamos muito esta casa, admiramos não apenas isso, mas é a casa, a igreja que cobre as nossas vidas, os pastores de vocês e nós somos muito gratos e muito privilegiados de fazer parte desta igreja, fazer parte desta comunhão e para mim é um privilégio realmente estar ministrando aqui nesta manhã e eu quero compartilhar algo com os irmãos nesta manhã querido agora antes eu quero, deixa eu fazer algo, eu sei que o pastor Trajano já falou aqui sobre os pais mas nessa semana também nós comemoramos 85 anos de vida do pastor Samuel fica de pé pastor Samuel, eu quero honrar meu pai aqui, é uma referência dá um aplauso mais forte né gente, ele merece, amém? eu não posso deixar de reconhecer e de honrar o pastor Samuel que não é apenas meu pai mas é a nossa referência, referência de fé no Senhor, referência de ousadia, de amor, de paixão pelo Senhor daqui a pouco vai completar 60 anos de casado com a minha mãe imagina ela aguentar 60 anos no São Paulino, é muita coisa né gente mas é benção, é um homem de Deus e pai eu te amo muito viu e realmente a gente é muito grato pela vida dele eu quero falar nesta manhã sobre um tema que eu confesso que tem a ver com princípios muito básicos que eu creio que Deus quer reavivar, que Ele quer restabelecer nas nossas vidas eu quero começar lendo com os irmãos o texto de 2 Timóteo capítulo 4 versículo 6 está ali na nossa transparência, no nosso slide e o tema desta manhã é guardando a fé eu quero falar exatamente sobre um trecho que está numa passagem onde Paulo ele já está perto do final da sua vida ele faz um relatório, ele faz um apanhado, ele faz uma reflexão daquilo que tinha sido a vida dele principalmente a partir do seu novo nascimento e eu quero exatamente ler esse texto 2 Timóteo capítulo 4, a segunda parte vocês podem acompanhar comigo, o texto bíblico diz está próximo o tempo da minha partida combati o bom combate terminei a corrida e guardei a fé e agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos os que amam a sua vida ou a sua vinda versículo 7, deixa eu repetir, diz assim em combati o bom combate eu quero que você repita comigo fala combati o bom combate terminei a corrida e guardei a fé coloca a mão no teu coração pai, fala conosco nessa noite que a tua palavra, ela possa ministrar não somente trazendo um conhecimento mas trazendo revelação e trazendo transformação ao coração dos teus filhos nesse lugar nós queremos que tu já estás aqui pra operar, pra ministrar e pra nos transformar pela tua palavra é o que nós queremos é o que nós cremos nessa manhã em nome de Jesus amém queridos, esse é um texto que ministra muito ao meu coração quando a gente lê essas palavras de Paulo eu creio que quando se fala da vida cristã quando se fala da nossa jornada como filhos de Deus nessa terra quando se trata da motivação de nós vivermos a vida que o Senhor nos deu esse é um dos textos mais encorajadores mas também um dos textos mais desafiadores da palavra de Deus é um texto que mostra na verdade o exemplo de um homem que tinha tudo pra hoje estarmos lembrando como um homem que morreu sem deixar saudades se a gente analisar se nós refletirmos sobre quem era Paulo antes da sua conversão um perseguidor da igreja um homem que matava cristãos um homem que era inimigo de Cristo que era inimigo do Evangelho mas na verdade um homem que após a sua conversão por causa da resposta que ele deu a Jesus da resposta que ele deu ao encontro que ele teve com Jesus hoje sem dúvida pode ser lembrado como um dos homens um dos homens de Deus mais relevantes que já viveram sobre a terra Paulo sem dúvida foi o talvez o maior pastor depois de Jesus o maior missionário o maior plantador de igrejas que nós vemos que já viveu sobre a face da terra e é por isso que este homem ele realmente me inspira e esse é um texto queridos que quando você lê esta esta reflexão que Paulo faz ele olha para o passado ele olha para aquilo que ele fez e ele quando ele ele analisa tudo aquilo que ele enfrentou todas as as fases que ele passou como cristão ele fala eu combati o bom combate eu estava analisando esse texto porque quando ele fala combati o bom combate isso fala sobre processos que ele enfrentou na vida dele como cristão ele fala também que combatendo os combates que ele teve ou enfrentando as lutas enfrentando as dificuldades os desafios que ele teve na sua vida como cristão em nenhum momento ele deixou de servir a Deus ele deixou de sabe de cumprir com aquilo que Deus esperava da vida dele como homem de Deus e é por isso que ele diz eu terminei a carreira eu cumpri aquilo pelo qual o Senhor me separou isso fala de propósito queridos quando a palavra de Deus fala sobre propósito é importante que você enxergue na ótica daquilo que Deus falou sobre a tua própria vida quanto já receberam uma palavra de Deus uma palavra profética ou talvez uma palavra que veio deste púlpito talvez algum homem de Deus disse algo que tinha a ver com o teu futuro que tinha a ver com a tua missão com o propósito de Deus sobre a tua vida quanto já receberam uma palavra que já foi encorajadora e é interessante quando você fala de propósito você está falando de coisas boas a palavra de Deus diz em Jeremias 29 e 11 quando o Senhor olha para as nossas vidas o texto bíblico diz porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-los prosperar planos de não lhes causar dano planos de dar-lhes uma esperança lembrando do texto em Salmo 40 versículo 5 Davi também falando sobre os planos os propósitos de Deus ele diz Senhor meu Deus quantas maravilhas tens feito não se pode relatar os planos que preparaste para nós quanto já receberam do Senhor palavras de com relação a tua vida propósito deixa eu dizer algo para você querido quando Deus olha a tua vida quando Deus olha a tua família quando Deus olha o teu ministério o que ele tem para a tua vida são planos de paz planos de bênção é que você possa chegar como Paulo no final da sua vida e você dizer eu estou terminando a carreira e há uma recompensa há uma bênção que Deus tem reservado para a minha vida agora é interessante voltando no slide anterior quando Paulo fala sobre sobre propósito quando ele fala sobre os processos ele coloca algo que a gente tem que trazer como uma consciência como uma reflexão nas nossas vidas ele diz assim eu combati o bom combate eu terminei a corrida mas eu guardei a fé amados eu creio que isso tem que trazer para nós um temor em relação a nossa caminhada cristã porque quando você pensa nos processos de Deus pelos quais você passa nem sempre os processos são fáceis o propósito é de bênção o que Deus tem é planos de paz é planos de termos um ministério frutífero um ministério abençoado você lembra quando José a palavra de Deus começa falando sobre José lá em Gênesis 37 Deus traz sonhos para José olha eu vou te colocar numa posição de governo numa posição onde os teus irmãos até os seus pais vão se dobrar diante de você Deus estava falando sobre propósito sobre aquilo que aconteceria num futuro na vida de José José alcançou o propósito tanto que o seu pai quando já estava no final da sua vida chama José e os irmãos de José e para José ele dá uma palavra diferente ele diz José você é um ramo frutífero você ultrapassou muros amados José ele alcançou o propósito mas quando você vê o processo na vida de José José apanhou dos seus irmãos José foi jogado numa cova ele foi vendido como escravo ele respondeu por um crime que ele não cometeu ele foi esquecido por 10 anos na cadeia mas depois do processo ele chegou ao cumprimento do seu propósito eu quero que você entenda nessa manhã Deus tem propósito para a tua vida mas há processos que todos nós temos que passar até Jesus teve que passar por processos o livro de Hebreus diz que Jesus ele embora sendo filho ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu então a pergunta nessa manhã querido e esse é o tema da nossa ministração qual a chave para que nós possamos passar bem para que nós sejamos vitoriosos nos processos que nós enfrentamos é por isso que Paulo diz eu combati o bom combate processo eu terminei a carreira propósito alcancei o que Deus tinha para a minha vida mas nesses processos eu guardei a fé se você quer ser vitorioso nos processos de Deus você tem que ser um guardador da fé você tem que ser aquele que vai preservar aquele que vai conservar aquele que vai tomar conta daquilo que Deus já estabeleceu sobre a tua vida como princípios queridos sabe quando Paulo diz eu guardei a fé ele estava dizendo em todas as situações que eu enfrentei em todos os processos que eu passei eu não negociei os princípios de Deus eu não desisti de confiar em Deus sabe eu não eu não abri mão dos princípios que Deus estabeleceu sobre a minha vida interessante ontem não sei quantos viram aquela aquela notícia de um de um um rapaz que ele acabou roubando um avião lá nos Estados Unidos né quantos viram ele não sei como ele conseguiu entrar naquele avião talvez conhecia um pouco senão ele nem teria decolado e ele pega aquele avião ele decola acho que lá na cidade de Seattle e faz algumas manobras malucas e por fim isso acaba em tragédia porque ele talvez porque não soubesse como aterrissar talvez porque realmente ele queria se suicidar mas ele ele sai para uma aventura né ele ele voa naquele naquele avião mas o final acaba em tragédia mas eu estava vendo isso e muitas vezes isso isso é um paralelo com o que acontece nas nossas vidas a gente muitas vezes por nos tornarmos cristãos né a gente a nossa tendência é querer sair voando mas sem ajustar algumas coisas nas nossas vidas sem estabelecer os princípios de Deus que vão fazer com que nós permaneçamos firmes nos processos que certamente todos nós enfrentamos uma frase que eu sei que já foi ministrado uma passagem bíblica eu já ministrei sobre isso de um texto que está em Eclesiastes é que melhor do que nós começarmos bem é nós terminarmos bem mas sabe que isso muitas vezes acaba virando uma desculpa a gente fala não importa é que eu possa terminar minha vida bem mas e a gente muitas vezes toma isso como desculpa para 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 fazer algumas coisas de qualquer maneira nas nossas vidas para levarmos a nossa vida cristã sem considerarmos alguns princípios que são chave que são necessários para que nós possamos alcançar o propósito de Deus com a falsa ideia de que tudo vai se consertar lá na frente queridos nessa manhã eu eu quero até pedir licença para vocês queridos porque eu quero eu quando estava preparando esta passagem eu foi algo que eu ministrei para a nossa igreja quero pedir licença para trazer alguns princípios muito básicos talvez seja uma das ministrações mais básicas mais mais básicas que eu já que eu já ministrei mas que são tão que tem chaves tão necessárias para que nós possamos passar pelos processos e nós possamos alcançar a realização do propósito de Deus nas nossas vidas estava lembrando né como ainda como um pano de fundo né quando a gente fala sobre cristãos que que permanecem nos processos que guardam a fé estava lembrando de um de um índice do IBGE que já saiu no final de 2017 se eu não me engano e é um índice que conta que dá um número de mais ou menos 30% da população brasileira que são considerados evangélicos interessante é um número muito alto as igrejas estão crescendo as igrejas estão cheias pessoas novas estão chegando mas uma triste realidade queridos é que nesse mesmo índice de cristãos né daqueles que se consideram cristãos há um índice daqueles que eram cristãos e que hoje desviaram da fé e quando a gente lê os números eles são praticamente iguais se você tem 30% de pessoas que já se converteram que permanecem firmes nos caminhos do Senhor hoje você tem também aproximadamente 30% né de pessoas que eram cristãs mas que hoje não estão servindo mais o Senhor que hoje já se desviaram dos caminhos do Senhor ex-cristãos aquelas pessoas que criam em Deus mas agora não creem mais e daí eu comecei atrás eu falei mas por que que isso acontece e aí eu tava tava vendo a justificativa né deixa eu ler pra você aquilo que 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 o IBGE estava lá numa numa revista cristã eles estavam colocando as justificativas que muitas pessoas deixam de ser cristãs e o motivo é desapontamento com os pastores desapontamento com os membros da igreja desapontamento com a própria igreja questões de divórcio transferência de cidade né morte na família nascimento de filho falta de tempo tem tantas outras coisas que eu poderia colocar aqui que estavam nessa relação mas por que que eu tô citando isso querido e aí deixa eu dizer algo pra você né eu não apenas nasci no lar cristão mas fazem aproximadamente 30 anos que nós estamos pastoreando vidas 20 anos que nós somos ordenados pastores e o que eu percebo que nós percebemos como pastores como aqueles que estão pastoreando o rebanho do senhor é que muito menos né é que muitas pessoas que um dos motivos que façam que as pessoas se desviem dos caminhos do senhor é muito menos por conta dessas justificativas é muito menos por conta de problemas com algum pastor com algum membro né com alguma situação que tenha acontecido e muito mais porque esses cristãos de alguma forma nos processos que enfrentaram deixaram de guardar a fé deixaram de aplicar princípios básicos de Deus nas suas próprias vidas Hebreus capítulo 2 versículo 1 e versículo 3 palavra de Deus diz por isso é preciso que prestemos mais atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos e aí no versículo 3 amados eu quero que isso traga um temor no seu coração diz assim no versículo 3 Hebreus capítulo 2 como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação essa salvação primeiramente anunciada pelo senhor que foi nos também confirmada pelos que ouviram amados quando eu falo sobre sobre este índice quando a gente vê esta realidade eu não estou dizendo que é a realidade das igrejas das quais nós participamos mas é a realidade do país que nós vivemos isso deve trazer para nós realmente uma reflexão e um temor e é por isso que eu eu quero nessa manhã falar um pouco usar a vida de Paulo para trazer alguns princípios básicos porque quando Paulo fala que ele terminou a carreira e ele guardou a fé ele estava dizendo de uma jornada que tinha começado 30 anos antes na vida dele Paulo se converteu no ano de mais ou menos 34 e quando ele fala sobre a sua partida era em torno do ano 63 64 então 30 anos antes Paulo dá início a sua jornada cristã eu quero extrair alguns princípios algumas chaves muito básicas queridos para que isso possa trazer aos nossos corações não apenas uma reflexão mas um posicionamento como nós ouvimos hoje interessante as palavras proféticas que vieram quando você está fora do rio você pode ser o melhor peixe que for mas você vai morrer e nessa noite nessa manhã aliás eu quero encorajar você a estar dentro do rio a entender os princípios que Deus tem para a tua vida amém querido quantos querem permanecer no rio do Senhor para serem alimentados para se tornarem fortes então eu quero tomar como chave alguns princípios nessa manhã e eu quero que você acompanhe comigo em Atos capítulo 9 Atos capítulo 9 versículo 1 esse texto fala sobre a conversão de Paulo que na verdade ele aqui é chamado de Saulo Saulo na verdade é o nome hebreu Paulo ele tinha nascido é da tribo de Benjamim então o nome hebreu era Saulo e depois ele mesmo acabou adotando o nome romano porque era um cidadão romano e acabou adotando o nome de Paulo mas aqui ele ainda estava no começo da sua conversão aqui tem a experiência da sua conversão e versículo 1 o texto bíblico diz enquanto isso Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus dirigindo-se ao sumo sacerdote pediu-lhes perdão dirigindo-se ao sumo sacerdote pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho pudesse levá-los presos para Jerusalém esse era Saulo em sua viagem quando se aproximava de Damasco de repente fala comigo de repente brilhou ao seu redor brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu amados esse é o momento de virada na vida de Paulo é o momento onde ele teve um encontro com Jesus e eu sei que aqui eu estou falando de algo muito básico queridos mas eu quero já trazer um princípio para você nessa manhã e é o primeiro princípio se você quer guardar a fé pode colocar o slide Paulo mostra que só consegue guardar a fé só consegue manter a fé para que nos processos nós nos tornemos vencedores quem teve um encontro pessoal e genuíno com Jesus pastor isso é muito isso é muito básico e é mesmo mas por que que eu estou falando sobre isso nessa manhã querido porque nós temos que fazer uma pergunta para nós para nós que nos convertemos seja talvez como as pessoas que fizeram a classe integração talvez há pouco tempo talvez há mais tempo como foi o nosso encontro com Jesus sabe por que eu falo isso querido porque muitos muitas pessoas elas elas têm um encontro muitas vezes com a igreja muitas pessoas elas e é natural que muitas pessoas antes do encontro com Jesus elas possam se encontrar com a igreja porque a igreja ela trai porque tem um convite então muitas pessoas tem um encontro com a igreja com a instituição com um lugar que é agradável um lugar que é bom um lugar que tem sala para as crianças um lugar que tem estacionamento um lugar que é excelente talvez para a pessoa até se casar muitas pessoas chegam num lugar como esse tem um encontro com a doutrina a palavra é algo que ministra a palavra é algo que traz um conhecimento a palavra traz um amadurecimento na vida da pessoa ok muitas pessoas elas chegam num lugar como esse e elas têm um encontro com as pessoas como é bom a gente ter comunhão como é bom nós estarmos numa célula como é bom nós podemos receber o cuidado das pessoas tem pessoas que chegam num lugar como esse e têm um encontro com aquilo que acontece aqui o louvor é um louvor que contagia o louvor é algo que mexe com as nossas emoções que mexe conosco amados tudo isso é importante tudo isso é necessário e deve existir como igreja mas nada disso por si só tem a capacidade de salvar uma pessoa nada nada disso tem a capacidade de tirar um pecador das trevas e tornar esse pecador um verdadeiro cristão comprometido e frutífero a menos que a pessoa tenha um encontro genuíno com o Senhor você vai olhar para o índice querido sabe porque que muitas pessoas estão naquele índice das pessoas que se desviaram do Senhor porque elas tiveram um encontro apenas com a igreja ou com a doutrina ou com o pastor ou com as pessoas e aí quando a igreja deixa de oferecer aquilo que a pessoa aquilo que atraiu a pessoa a pessoa deixa de de estar ligada porque ela se converteu a igreja ela se converteu a um prédio ela se converteu a uma instituição ela se converteu as pessoas amados o nosso coração tem que se converter a Jesus queridos Jesus é a razão das nossas vidas porque quando você se encontra com Jesus você pode até não estar num lugar tão bonito como esse isso aqui é apenas um prédio maravilhoso mas é apenas um prédio você pode passar por perseguição você pode passar por situações difíceis mas nada vai te separar do amor de Cristo nada vai te separar neste lugar onde Jesus habita no teu coração querido eu não estou falando mal da igreja pelo contrário Paulo foi um plantador de igrejas mas o encontro de Paulo não foi com a igreja o encontro de Paulo foi com Jesus Cristo queridos eu sei que isso é muito básico mas sabe Deus tem me levado a ministrar sobre isso porque sabe como igreja nós precisamos entender querido que é Cristo que nos mantém firmes é Cristo que nos mantém sabe resilientes nos processos que nós passamos quando Paulo disse que ele tinha guardado a fé nos combates que ele teve ele estava dizendo olha eu sempre estive com Cristo a minha conversão não foi a uma igreja a minha conversão não foi a uma religião mas a minha conversão foi a Jesus Cristo e é isso que fazia dele é isso que fez de Paulo um homem de Deus interessante que Paulo ministrava estava sempre pastoreando outros pastores e um deles era Timóteo e para Timóteo Paulo teve que incentivar Timóteo olha seja corajoso seja um homem de fé não tenha medo e é interessante que lá em 2 Timóteo 1 no versículo 12 Paulo está animando Timóteo quanto a vida cristã quanto ao ministério e ali no nesse versículo 12 ele diz assim por esta causa eu também sofro está dizendo para Timóteo mas não me vergonho porque eu sei em que eu tenho crido ele não disse eu não sei ele não estava dizendo eu sei no que no que eu tenho crido mas eu sei em quem eu tenho crido quantos quantos podem declarar eu sei em quem eu tenho crido crido quantos podem dizer é o Senhor Jesus que me mantém firme nos combates nos processos que eu enfrento na minha vida eu sei em quem eu tenho crido estou bem certo de que ele é poderoso levanta as suas mãos fala eu sei eu sei em quem eu tenho crido Jesus Cristo e eu tenho certeza de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia você querendo o que você disse dá um aplauso para Jesus então querido amém glória a Deus a mesma coisa com Simão quando Jesus perguntou aos discípulos depois que muitos haviam abandonado Jesus e ele pergunta para os discípulos vocês também querem me deixar está lá em João capítulo 6 você conhece o texto bíblico Pedro responde para Jesus está em João 6 68 Senhor para quem para quem iremos nós só tu tens as palavras de vida eterna que coisa linda queridos que coisa linda quando nós entendemos que nós nos convertemos a Jesus Cristo ao Salvador aquele que enche os nossos corações aquele que transforma as nossas vidas e aí você pode perguntar mas pastor se assim se a gente tem que ter um encontro como esse isso não é para a minha vida amados eu obviamente que nós estamos falando de um encontro aqui espetacular eu não sei quantos aqui podem dizer que tiveram um encontro parecido com o Paulo eu só ouvi dizer de Paulo mesmo alguém assim teve um encontro como esse você viu uma luz de repente você caiu no chão eu me lembro de uma pessoa que eu sei que cada um tem a sua experiência e alguns tem experiências espetaculares mas nós estamos falando de exceções lembra do pastor Fred não sei quantos conhecem o pastor Fred aqui ele encontrou com Jesus estava estava meio meio alto cheirando umas e outras lá no ainda eram e aí ele estava lá de repente Jesus aparece para ele e ele encontra com Jesus e vê algumas coisas meio estranhas e a partir daquele momento a vida dele foi transformada mas o que eu quero dizer para você querido é que isso aqui é uma exceção o encontro verdadeiro com Jesus o encontro genuíno é quando a gente ouve a palavra quando nós abrimos o nosso coração e realmente genuinamente nós permitimos que Jesus entre no nosso coração e a partir daquele momento a nossa vida não pode ser mais a mesma que lindo ver essas 63 pessoas que subiram aqui hoje né passaram pela classe integração estão integrados à igreja mas mais do que você pertencer à igreja é importante você entenda que você entenda que você pertence a Jesus amém querido que Jesus assim como ele já transformou a tua vida ele quer continuar uma obra até o dia de Cristo isso é ser transformado pelo Senhor isso é um encontro genuíno com ele e aí o texto continua atos capítulo 9 no versículo 4 e aí Paulo ele tem essa experiência ele enxerga essa luz né e aí ele tem uma experiência com Jesus e no versículo 4 diz assim ele caiu por terra e ouviu uma voz que ele dizia Saulo Saulo por quem me persegue Saulo perguntou quem és tu fala comigo quem és tu Senhor você pode falar Senhor ele diz assim quem és tu Senhor e ele respondeu eu sou Jesus a quem você persegue amados quando Paulo teve aquela experiência onde ele enxerga aquela luz e ele cai imagino que tenha caído um cavalo ou um camelo a gente não sabe né mas ele caiu ele cai com o rosto em terra ele provavelmente de um cavalo como eu disse e ele pergunta quem és tu Senhor eu creio que aqui é como se Paulo aquele Paulo carrancudo aquele que era dono de si aquele que mandava e desmandava aquele que que era uma autoridade aquele que era reconhecido diante das pessoas de repente é como se ele tivesse uma revelação do Senhor e de Cristo e aqui eu tenho uma segunda chave querido se você quer guardar a fé pra vencer os processos só consegue guardar a fé quem se submete ao senhorio ao senhorio total de Cristo vamos repetir fala comigo só consegue guardar a fé quem se submete totalmente ao senhorio de Cristo amados amados conhecer Jesus ter uma experiência com ele só faz sentido se nós compreendemos e andamos e permitimos o senhorio dele nas nossas vidas eu sei que é normal a gente as pessoas chamarem outras de senhor principalmente as pessoas mais velhas eu até hoje falo com meu pai como senhor não vou chamar ele de Samuel e a gente sempre se refere a pessoas de autoridade a pessoas que estão numa posição como senhor isso é uma é uma posição é uma é uma maneira de você demonstrar respeito pelas pessoas a gente chama as pessoas de senhor as pessoas mais velhas com esta com esta com esta palavra mas o sentido bíblico aqui queridos era muito mais do que isso quando você vai pro grego a palavra senhor ela vem do grego curios e curios significa amo significa proprietário aquele que tem o controle da pessoa aquele que é soberano é como se saulo depois que ele tem aquela experiência onde ele ele fica cego por aquela luz que brilha quando ele se prostra ele vira pra Jesus e diz quem és tu meu amo quem és tu meu dono quem és tu meu proprietário amados como a experiência com Jesus precisa gerar no nosso coração uma disposição de dizer senhor eu não quero que tu sejas apenas o meu salvador porque ele ser salvador só tem sentido quando ele se torna o senhor das nossas vidas Paulo deixa claro pra nós que a marca de um cristão não é o título que ele tem não é a confissão que ele fez um dia mas é a marca da obediência tem uma frase que eu sempre ouvi né do pastor Luciano Subirá ele falando sobre a valnice a frase da pastora valnice diz assim você não terá tudo de Deus até que Deus tenha tudo de você eu vou repetir e eu creio que isso deve ser algo nos nossos corações você e eu nunca teremos tudo de Deus e eu creio que isso se inclui queridos inclui aqui o propósito dele realizado nas nossas vidas até que ele tenha tudo das nossas vidas e quando fala tudo é tudo mesmo amados o que a gente vê hoje muitas vezes no posicionamento de algumas pessoas que já foram alcançadas por Jesus e aqui eu quero mais uma vez falar como o conhecimento de causa como um pastor que já pastoreia vidas há tantos anos crentes que realmente já foram alcançados por Jesus mas fazem o que querem queridos que dizem que conhecem o Senhor mas não se submetem ao Senhorio de Jesus e alguns vão além alguns além de não terem ele como Senhor muitas vezes querem fazê-lo como servo Jesus cadê minha benção sei que aqui ninguém faz isso cadê a minha resposta já estou cansado de esperar demorou Jesus demorou amados a gente na nossa caminhada se nós não cuidamos queridos sabe se nós não cuidamos com o princípio do Senhorio de Deus nós acabamos invertendo as coisas ele é que é Senhor querido ele é que tem que determinar eu li uma frase que dizia assim que a melhor oração não é o sim de Deus aliás a melhor resposta a nossa oração não é o sim de Deus a melhor resposta a nossa oração é a resposta de Deus eu vou repetir a melhor resposta da nossa oração não é quando Deus diz sim mas a melhor resposta é quando ele responde porque ele pode responder sim ele pode responder não ou ele pode responder espera isso é entender o Senhorio dele queridos sabe nós caminharmos com o Senhor e estarmos bem com aquilo que Deus faz com aquilo que Deus libera sobre as nossas vidas é dizer como Paulo disse lá em Gálatas 2 20 ele diz assim eu já fui crucificado com Cristo agora não sou eu quem vive mas Cristo é quem vive em mim e a vida que agora eu vivo no corpo eu vivo pela fé no Filho de Deus que se amou que me amou e se entregou pela minha vida a vontade dele tem que prevalecer sobre a nossa vontade querido a partir da conversão a partir do momento que Paulo ele teve esse encontro com Jesus ele passou a dizer Senhor não é não é a minha vontade mas é a tua vontade ele até fez alguns pedidos para Deus e ele e muitas vezes ele queria mudar coisas na vida dele né como quando ele ora Senhor eu estou com espinho na minha carne será que dá para o Senhor tirar e Deus diz não e aí ele concordou então tá bom então eu concordo contigo que a tua graça é que me basta isso é se submeter ao Senhorio de Cristo queridos quantos querem ter o Senhor Jesus como Senhor nas suas vidas amém muito básico isso mas é necessário a partir do versículo 6 o texto continua e aí a palavra de Deus nos diz levante-se Jesus disse para ele entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer puxa que coisa linda quem mandava agora está sendo mandado né os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos ouviam a voz mas não viam ninguém Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada e eles o levaram pela mão até Damasco por três dias esteve cego não comeu e nem bebeu amados eu acho que Deus ele conhece como tratar com cada pessoa tem gente que é como Maria que vai lá e se derrama diante de Jesus derrama o perfume que tem né e reconhece seus pecados e adora Jesus às vezes tem pessoas que no encontro com Jesus acontece como Paulo derruba no chão fica cego e aí você mandava então tá bom você vai ser conduzido pela mão agora por aqueles que você mandava imagina um homem como Paulo Deus tem as formas de tratar com as nossas vidas um cara um cara inteligente o filósofo aquele que era fode aquele que falava e todos baixavam a cabeça de repente está totalmente vulnerável sabe amados às vezes eu tenho orado para que Deus traga um apagão para algumas pessoas porque a gente tem que sabe entender o que significa o que significa conhecer Jesus o que significa estar debaixo do senhorio deles Paulo entendeu que ele precisava se humilhar diante do senhor que ele precisava sabe mudar a maneira que ele encarava as pessoas a maneira que ele encarava a igreja a maneira que ele encarava o mundo e aí no versículo 5 eu tenho que correr o texto continua dizendo Saulo perguntou quem és tu senhor ele respondeu eu sou Jesus nós já lemos esse texto a quem você persegue acho que quando Jesus disse isso para Paulo ele diz mas peraí eu não estou perseguindo o senhor eu não estou perseguindo né ok Jesus né eu estou perseguindo pessoas estou perseguindo uma religião estou perseguindo aqueles que fazem parte do cristianismo amados para Paulo perseguir a igreja era perseguir pessoas era perseguir uma religião e Jesus aqui ele é bem claro porque você me persegue sabe o que eu entendo aqui querido e aí vem a terceira chave o terceiro princípio para você nessa manhã o ponto é o seguinte só consegue guardar a fé quem entende que Jesus e a igreja são inseparáveis Paulo estava ele estava aqui dizendo Jesus estava mostrando para ele o que Jesus estava dizendo para Paulo olha Paulo mexeu com a igreja mexeu comigo quando você persegue a igreja na verdade você está me perseguindo amados o que muitas pessoas dizem aí eu quero Jesus mas não preciso de igreja gente é muito complicado quem já percebeu que gente é complicada a gente é complicado não é verdade e aqui sabe a mensagem de Jesus para Paulo era olha quando você deixa de amar quando você deixa de considerar quando você persegue quando você vai contra a minha igreja você está indo contra a mim mesmo por que querido porque Jesus é o cabeça de um corpo o corpo a cabeça está ligada no corpo não há como nós tirarmos Jesus a cabeça do corpo de Cristo eu falei sobre os desviados mas tem aqueles que hoje se chamam os desigrejados eu creio em Deus mas não não quero saber de igreja como se isso fosse possível queridos mas nós temos que entender como cristãos não existe vida fora do corpo se você amputar um dedo seu ou você coloca ele logo no lugar se você amanhã quem sabe eu vou eu vou reimplantar esse dedo não vai dar certo você vai perder ele vai morrer porque não existe vida fora do corpo no versículo 6 o texto continua levante levante-se entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer parece que Jesus toma aqui o caminho mais complicado para introduzir Paulo na vida cristã ele podia ele mesmo ter sabe ter ter curado Paulo naquele momento interessante quando Jesus tem o encontro com Paulo queridos ele faz com que Paulo fique cego por três dias e fosse conduzido por outras pessoas o próprio Jesus poderia ter restaurado ali a visão de Paulo mas como eu disse Jesus tem as formas de tratar com as nossas vidas e aí no versículo 10 a partir do versículo 10 nós vemos uma outra chave e a última que eu quero falar nessa manhã diz assim em Damasco havia um discípulo chamado Ananias e o Senhor o chamou numa visão Ananias eis-me aqui Senhor respondeu ele o Senhor lhe disse vá a casa de Judas a rua chamada direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo ele está orando olha que coisa linda numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor lhe as mãos para que voltasse a ver amados o homem se converteu ontem hoje já está tendo visão que coisa tremenda respondeu Ananias Senhor eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome interessante como Deus faz as coisas para nos trazer chaves de como nós devemos nos portar como igreja de Cristo Jesus permite que Saulo ele fique cego Deus começa a trabalhar com Saulo naqueles três dias nesse momento ele aparece para Ananias um homem que servia a Deus um discípulo de Jesus e daí ele traz a missão para aquele homem agora quando Ananias ouve aquela missão há uma perplexidade porque ao mesmo tempo que ele ouve a missão de Jesus ele lembra de quem era Paulo senhor o senhor não sabe o senhor não conhece Paulo o senhor não está a par do que ele já fez com seus filhos o senhor não está confundindo as coisas será que ele merece cuidado ou ele merece juízo e aí Deus deixa bem claro Jesus traz clareza do propósito fala comigo o propósito o propósito que ele tinha para Saulo no versículo 15 ele diz mas o senhor disse Ananias vá este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e perante o povo de Israel amados Deus quando salva quando ele estabelece o senhorio dele sobre as nossas vidas não importa quem nós fomos Deus estabelece o seu propósito Deus já nos mostra que nós nascemos não para morrer não para nos desviar não para abandonarmos o senhor no meio do caminho mas que nós nascemos para cumprir o propósito que ele tem para as nossas vidas eu quero declarar sobre a tua vida não importa quem você foi importa o que Deus já disse sobre a tua vida eu quero declarar você é um instrumento escolhido para fazer a obra do senhor nesta terra agora aqui ele traz um princípio queridos porque no começo Ananias resistiu mas porque ele era um discípulo de Jesus e reconhecia ele como senhor ele aceita o desafio no versículo 17 o texto continua então Ananias foi entrou na casa impôs as mãos sobre Saulo e disse irmão Saulo puxa irmão Saulo o cara era um perseguidor de cristão matador de crente e aí Ananias tem uma revelação do propósito e ele diz sim senhor e quando ele encontra com Saulo ele já declara ele poderia ter falado ô pecador ô seu sem vergonha né mas ele diz irmão irmão Saulo o senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha e me homem para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo o último ponto agora sim pode colocar a última chave que eu vejo nesse texto é que só consegue guardar a fé quem entende que igreja é lugar de pastoramento que igreja é lugar de cuidado Jesus podia ter restaurado na hora a visão de Saulo mas ele diz não você tem que entender que eu uso pessoas para tocar a tua vida eu quero usar pessoas que já me servem para que eles possam ser agentes de milagre agentes de restauração agentes de reconciliação e é por isso que quando Ananias encontra com Paulo ele diz irmão amados igreja igreja é lugar de cuidado igreja é lugar de pastoramento igreja não é lugar onde nós rejeitamos as pessoas que decidem sabe conhecer Jesus e tê-lo como o seu Senhor independente de quem for mas igreja é lugar onde cada pessoa que se dispõe é recebido para ser cuidado e para ser pastoreado pelo Senhor Jesus e pelas pessoas que Deus preparou eu não sei se Ananias foi ele foi ali para sabe para ele se dispôs a ir até Paulo porque por causa da missão ou por causa daquilo que nós vemos no versículo 16 porque no versículo 16 Jesus completa olha eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome não sei aqui se Ananias ele falou eu vou por causa da missão ou por causa do sofrimento já que ele fez mal ele vai sofrer mas eu creio que ele foi pela missão eu creio que ele foi para reforçar sabe que a despeito de quem Saulo tinha sido Deus restaura Deus dá propósito Deus dá missão amados esse é um texto tão lindo eu quero terminar nessa nessa manhã dizendo para você o seguinte queria que os músicos viessem eu quero orar com você eu quero ler novamente o versículo 17 porque interessante o que diz aqui como como foi essa obra de restauração na vida de Paulo interessante a gente perceber como como as coisas aconteceram de uma forma tão tão objetiva e tão rápida na vida deste homem que tão pouco tempo atrás era talvez a última pessoa que os cristãos daquela época queriam ver na sua frente versículo 17 lembro novamente diz então Ananias foi entrou na casa impôs as mãos sobre Saulo e disse irmão Saulo Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha enviou-me para que você volte a ver e fala comigo e volte a ver e seja cheio do Espírito Santo Saulo se converteu num dia três dias depois já estava experimentando o milagre da cura e nesse mesmo dia foi cheio do Espírito Santo amado sabe eu creio que Deus quer fazer coisas muito rápidas quando a gente se submete a ele muitas coisas de Deus demoram para acontecer você sabe por que querido porque nós muitas vezes até o reconhecemos como nosso salvador mas o senhorio dele muitas vezes está distante das nossas vidas e ele fica esperando sabe por que porque Deus não ele não invade o nosso coração se nós não permitimos querido Deus não nos força ele traz o ensino ele traz a palavra ele traz o encorajamento ele traz a direção ele mostra o propósito mas para você poder dizer como Paulo eu sabe eu estou cumprindo com o propósito eu estou eu estou correndo essa corrida da maneira que Deus designou para a minha vida o conhecer Jesus tem que estar junto com o senhorio dele o senhorio dele tem que estar junto com o entendimento de que sozinho nós não vamos a lugar nenhum mas nós fazemos parte do corpo de Cristo amados eu sempre falo a gente sempre quando fala sobre a igreja de Londrina é uma igreja tão linda é uma referência em todas as áreas você tem tudo aquilo que você precisa como cristão para crescer e crescer de uma maneira saudável nesse lugar é uma referência para a nossa igreja e para tantas igrejas não estou dizendo isso apenas porque nós saímos daqui mas porque realmente é o que é dito agora deixa eu dizer algo para você você pode ter tudo isso querido mas se você não tiver um encontro pessoal com Jesus se o senhorio dele não for uma realidade na tua vida se você não der a importância que o corpo de Cristo merece nesse lugar porque não existe vida fora do corpo você vai estar muito aquém daquilo que Deus pode e quer realizar em você Deus tem propósito e sabe quando nós nos submetemos às coisas elas acontecem de uma forma muito rápida querido quantos creem que Deus tem urgência de fazer coisas nas nossas vidas sabe eu creio que ele quer derramar o Espírito Santo dele não apenas nas nossas vidas na tua vida de uma forma pessoal mas ele quer derramar na tua família ele quer derramar no teu lugar de trabalho ele quer mover querido aonde você estiver e ele está pronto para fazer isso não fala apenas do batismo com o Espírito Santo mas fala de um de um encher que transforma de um encher que renova de um encher que traz poder do Senhor sabe atuante nas nossas vidas Deus quer agir de uma forma rápida e no versículo 18 diz assim imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente e levantando-se foi batizado puxa puxa que coisa linda querido eu peguei o exemplo de Paulo sabe por que querido porque era a pessoa mais improvável para acontecer o que aconteceu eu posso dizer que ninguém aqui nesse lugar é mais improvável por pior que você tenha sido talvez por pior condição que você esteja do que Paulo e se Deus fez uma obra como fez na vida dele como fez na vida de tantas pessoas nesse lugar ele pode fazer na tua vida também quantos creem que Deus é poderoso quantos creem que ele pode realizar coisas iguais ou maiores ele fez com Paulo se você crer fica em pé comigo nessa manhã abre teu coração eu creio que a mesma luz que brilhou querido naquele dia quando Paulo ele teve uma experiência com Jesus essa luz brilha nessa manhã nesse lugar Jesus está nesse lugar querido e ele quer tocar cada coração cada vida aqui nessa manhã enquanto nós cantamos abre teu coração a ele abre a tua mente a Jesus nessa manhã deixa que ele toque deixa que ele sabe que ele transforme deixa que ele mexa no teu coração nessa manhã fecha os teus olhos nessa manhã eu quero terminar com um desafio prático querido acho que o desafio nessa manhã é que você possa refletir sobre quem é Jesus pra você eu sei que eu falei coisas muito básicas nessa manhã mas é a base pra que você possa lá na frente alcançar o propósito de Deus é chave pra que na tua caminhada se ela tem sido uma caminhada de sabe de dar dois passos pra frente um passo pra trás que você possa caminhar de uma forma consistente que você possa vencer as batalhas que você tem enfrentado o desafio prático nessa manhã querido e eu quero apenas fazer esse apelo aqui Jesus ele se torne o senhor o senhor total de todas as áreas da sua vida que ele se torne aquele que vai realmente comandar você porque quando isso acontece querido independente de onde você está do que você enfrenta independente dos vales que você possa passar você vai vencer porque ele ele está no controle ele está te dirigindo onde você está se você realmente diz ao senhor eu quero eu preciso eu preciso ter uma uma entrega eu preciso que essa luz ela brilhe na minha vida eu preciso sabe assumir assumir que eu tenho sido o senhor de algumas áreas da minha vida mas eu quero entregar o senhorio nas mãos do senhor levanta uma das suas mãos querido uma das suas mãos isso permanece com ela levantada quero orar por você nessa noite mas eu quero que você você faça uma oração você reconheça você tome posse nessa noite você decida diante do senhor dizer senhor eu quero eu recebo eu permito o teu senhorio sobre a minha vida nessa nessa manhã senhor eu quero orar por estas vidas por aqueles que ergueram as suas mãos pai a experiência que saulo teve ali no caminho de damasco não foi uma experiência com uma religião não foi um encontro com uma igreja com pessoas mas foi um encontro genuíno e real contigo senhor e naquele encontro ele entendeu o que significava ter o senhorio de jesus sobre a sua vida nesta manhã pai vem sobre estas vidas vem sobre cada filho teu nesta manhã que tem levantado a sua mão que tem reconhecido de alguma forma falha em permitir o teu senhorio toma conta toma conta espírito santo toma conta das suas vidas pessoais toma conta da sua família toma conta das suas motivações pai o que nós queremos nesta manhã é entender este senhorio senhor e caminhar permitindo que a tua obra ela se estabeleça a cada dia nas nossas vidas assim como aconteceu com Paulo para que lá na frente nós possamos dizer como ele eu cumpri com a carreira eu alcancei o propósito de Deus na minha vida faz isso nesta manhã senhor toca em cada coração aqui dos teus filhos e que possamos viver a realidade a realidade do que Paulo viveu na vida dele um homem abençoado um homem frutífero um homem que em nenhum momento abandonou a missão que Deus havia colocado sobre a sua vida é o que nós queremos pai cela esta palavra na vida dos teus filhos nesta manhã em nome de Jesus amém e amém aleluia Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe